Era noite de Natal. Eu e minha filha Jéssica estávamos na janela. Eu e minha filha, observando as luzes dos piscas-piscas das casas vizinhas, que brilhavam das mais variadas cores. A campainha tocou. Eu fui atender. Era um homem que se apresentou como Robson, o novo morador de condomínio. Ele me pediu um copo de água. Olha a Gangstar 100. Eu servi. E pedi para que ele entrasse. Muito educado, elogiou a minha ornamentação. Agradeci e abri um vinho, desejando-lhe boas-vindas. E assim brindamos. Robson retirou de seu casaco uma muda de pinheiro. E entregou para minha filha como presente. Ela o agradeceu. Colocou a planta ao lado da árvore de Natal e foi assistir TV. Às nove e meia, comecei a servir o jantar. Robson se sentou à mesa ao meu convite. E logo abaixou a cabeça como se fizesse uma oração. Elevou as mãos ao alto em direção ao nosso grande pinheiro. Jéssica olhou para ele, questionando o porquê dos olhos dele mudarem de cor. De cabeça baixa, ele respondeu que era a impressão dela. Que podia ser o reflexo do pisca-pisca da árvore. Neste momento, a televisão saiu do ar. Ficou apenas chuviscos. A lâmpada da sala explodiu. E tudo começou a balançar. Parecia que estávamos tendo um terremoto. Um clarão se formou na árvore de Natal. Quando um portal, de onde começou a sair criaturas parecidas com cachorros. Só que de grande porte. Chifres e duas corcovas. Era assustador. Mas começaram a andar pelo teto. Paredes. Sacudiu Robson. Que parecia não perceber o que estava acontecendo. Quando ele levantou a cabeça. E olhou em minha direção. Vi que era o Charcon. O monstro que mora na árvore de Natal. Ele se disfarçou de homem. Para me enganar. Dominar a minha mente. Fazendo com que eu deixasse entrar em minha casa. Para levar o que ele mais queria. A minha filha. Não tive forças para impedir. Foi difícil ver minha garotinha em seus braços. Sendo levada para dentro daquela árvore. Para um lugar chamado Iogapa. Eu só queria minha filha de volta. Doutora Flávia. A senhora fez todas as anotações? Fiz sim. Eu acho que ela está delirando. Os médicos terão que aplicar uma dose maior. De remédios. Para ela se acalmar. Não façam isso. Eu estou dizendo a verdade. Eu acabei reproduzindo aquele vídeo. Quando teve o sumiço do pequeno Rafael em 2021. Reprodução proibida. Que foi encontrada na casa dos senhores Duarte. No final do vídeo. Estava escrito que a reprodução da fita era proibida. Caso alguém descobrisse o aviso. Seria a próxima vítima. Eu sou uma das policiais que cuidou daquele caso. Descumpri o aviso e paguei o preço. Eu enviei a cópia do vídeo para algumas pessoas. Por favor, acabem com isso destruindo todos os vídeos. Caso contrário, o Shaiko fará novas vítimas. Vamos ter que investigar melhor o sumiço dessa criança. Ela mesma pode ter matado a filha. Escondido o corpo. E agora está se fazendo de louca. Para escapar da justiça. Por favor, acreditem em mim. Vocês são uns loucos. Não me façam dormir. Não. Amanhã ela acordará melhor. E agora está se fazendo de louca.